Então, você está planejando uma viagem para Barcelona e está querendo se entender com as passagens do transporte público na cidade? Então, este vídeo é para você, porque vamos apresentar todas as passagens do transporte público de Barcelona. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou o Tony e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Espanha Total, onde compartilhamos muitas dicas de viagens pela Espanha. E hoje vamos rumar a Barcelona, porque queremos que você conheça todos os bilhetes e passagens disponíveis no transporte público da cidade. Vamos com os bilhetes! A primeira passagem é o bilhete sencille ou bilhete sencille ou bilhete simples. É válido para uma única viagem, não é uma passagem integrada, ao contrário do que acontece com os restantes bilhetes que vamos mencionar no vídeo, o bilhete simples, ao não ser integrado, não permite as trocas de transporte. Uma vantagem oferecida pelas outras passagens. É válido para viajar no ônibus, no metrô ou no funicular. Não é válido no metrô do aeroporto. Pode ser comprado nas máquinas de venda que há nas estações do metrô. E é o bilhete mais caro. No nosso sistema de avaliação com estrelas, o bilhete sencille ou bilhete simples recebe apenas uma estrela. Recomendamos que você evite comprá-la. Em centenas de viagens que já fizemos para Barcelona, nunca compramos um bilhete simples. Pode ser a sua alternativa se você quer realizar uma única viagem no transporte público e não pretende voltar para Barcelona tão cedo. Preste atenção porque nosso seguinte bilhete, o T casual, é o preferido por quem visita a Barcelona. Vamos ver as regras. É válido para completar 10 viagens. É uma passagem integrada, o que no contexto de Barcelona significa que, em um prazo de 75 minutos, entre o primeiro e o último uso do bilhete, você pode trocar 3 vezes de transporte consumindo unicamente uma viagem. A única limitação é que você só pode entrar uma vez em uma estação de metrô e também não pode usar duas vezes a mesma linha de ônibus. Pode, por exemplo, fazer ônibus, metrô, ônibus ou metrô, ônibus, ônibus, de diferentes linhas, pagando unicamente uma passagem, mas não pode fazer metrô, ônibus, metrô. É válido para viajar no ônibus, no metrô, no funicular e nos trens. Não é válido no metrô do aeroporto. Pode comprar nas máquinas de venda nas estações do metrô. E um bilhete pessoal não pode ser compartilhado. Duas pessoas viajando juntas precisam de um T casual cada uma. E aqui damos 4 estrelas para o T casual, que é o bilhete que escolhemos na maioria das vezes que vamos a Barcelona. E só não ganha a quinta estrela porque o T casual entrou em substituição de uma outra passagem que sim podia ser usada por mais de uma pessoa. E o T casual acabou sendo uma mudança para pior. Mas mesmo assim, para a imensa maioria de pessoas que visitam Barcelona, acaba sendo a melhor escolha. A seguir, o T familiar. Uma alternativa ao T casual para aqueles que procuram uma passagem que possa ser compartilhada por várias pessoas viajando juntas. Vamos dar uma olhada. É válido para completar 8 viagens. É uma passagem integrada. Permite as mesmas trocas de transporte que já mencionamos para o T casual. É válido para viajar no ônibus, no metrô, no funicular e nos trens. Não é válido no metrô do aeroporto e compra nas máquinas das estações do metrô. É um bilhete multipessoal. Pode ser compartilhado. Duas ou mais pessoas viajando juntas podem pagar suas viagens com uma única T familiar, sempre que houver saldo no cartão. E o T familiar recebe 4 estrelas também. Por quê? Porque apesar de ser um bilhete que pode ser usado por mais de uma pessoa, são só 8 viagens e o valor acaba saindo um pouquinho mais caro que no T casual. Indicamos o T familiar para aquelas pessoas que sabem que não vão utilizar as 10 passagens do T casual. Por exemplo, uma família de 4 que vai ficar 2 dias em Barcelona. 2 dias em Barcelona não é uma coisa que a gente indique, mas isso é outra discussão. Para viajar gastando menos, a família teria que comprar 4 T casual. E cada T casual conta com 10 passagens e gastar 10 passagens em 2 dias em Barcelona não é muito fácil. Provavelmente seria uma perda de dinheiro porque acabariam sobrando passagens em cada T casual. Então, nesse caso, para essa família, um T familiar ou vários, se necessário, seria uma melhor opção. E agora vamos falar de bilhetes menos habituais que podem ser interessantes. Para aqueles que vão ficar muito tempo em Barcelona ou para pessoas que viajam em grandes grupos. O T usual é interessante para aqueles que vão ficar muitos dias em Barcelona. E vamos ver as regras. É válido para completar um número ilimitado de viagens durante um prazo de 30 dias consecutivos. É uma passagem integrada. Permite as mesmas trocas de transporte que já mencionamos anteriormente. É válido para viajar no ônibus, no metrô, no funicular e nos trens. E o primeiro bilhete da lista é que você vai poder usar no metrô do aeroporto. Compre nas máquinas, nas estações do metrô. E é um bilhete pessoal. Não pode ser compartilhado. Por sinal, o número do seu passaporte deve aparecer em preço no bilhete para que seja válido. O T usual recebe 4 estrelas. E por quê? Porque é um bilhete muito bom, mas para quem vai ficar um tempo muito grande em Barcelona. E fizemos assim uma conta e chegamos à conclusão que você precisaria fazer 36 viagens para rentabilizar esse bilhete. Ou pode ser que até menos se você usa o T usual para sair do aeroporto. E você precisa fazer as suas contas para saber se no seu caso específico vai compensar. O T-Group é uma boa opção para grupos viajando juntos. E vamos ver as regras. É um bilhete válido para completar 70 viagens em um prazo de 30 dias consecutivos. É uma passagem integrada. Permite as mesmas trocas de transporte que já mencionamos anteriormente. É válido para viajar no ônibus, no metrô, no funicular e nos trens. Não é válido no metrô do aeroporto. Pode ser comprado nas máquinas das estações do metrô. E é um bilhete multipessoal. Pode ser compartilhado duas ou mais pessoas viajando juntas. Podem pagar suas viagens com um único T-Group sempre que houver saldo no cartão. Recebe quatro estrelas. Por quê? Porque é um bilhete para grupos grandes. E se você estiver viajando com dez pessoas, vamos dizer, é o seu bilhete ideal. É cinco estrelas. Um T-Group para grupos grandes. O T-Dia é um bilhete válido por 24 horas. E a regressão é válido para completar um número ilimitado de viagens durante um prazo de 24 horas. É uma passagem integrada, permitindo as mesmas trocas de transporte que você já conhece. É válido para viajar no ônibus, no metrô, no funicular e nos trens. Pode usar para ir e voltar no aeroporto uma vez. E pode comprar nas máquinas de venda nas estações do metrô. É um bilhete pessoal. Não pode ser compartilhado. E para o T-Dia, damos três estrelas. Por quê? Ele só compensa se você vai sair do aeroporto e quer fazer um montão de viagens de transporte público nesse dia. Ou também, se você está cogitando, ir e voltar até o aeroporto no mesmo dia. Finalmente, vamos falar sobre os passes de transporte conhecidos como Ola Barcelona, desenhados para os turistas que vão visitar a cidade. São válidos por diferentes prazos de tempo, mas o funcionamento de todos eles é o mesmo. São válidos para completar um número ilimitado de viagens durante prazos de 48, 72, 96 ou 120 horas. O tempo começa a contar a partir do primeiro uso do passe. É uma passagem integrada que permite as mesmas trocas de transporte, sobre as quais já falamos várias vezes. É válido para viajar no ônibus, no metrô, no funicular e nos trens. Pode usar para ir e voltar no aeroporto tantas vezes quantas quiser. Se você for visitar Barcelona, por exemplo, por quatro dias, poderia comprar um passe de 96 horas e usá-lo para entrar e sair do aeroporto de metrô. Pode comprar nas máquinas de venda nas estações de metrô ou na internet com um desconto de 10%. E na descrição do vídeo vamos colocar links para que você possa comprar esse passe com desconto no site do Visit Barcelona Tickets, que é o site oficial de turismo de Barcelona. Na hora que você completar a compra do passe, vai receber um código que poderá usar nas máquinas do metrô ou do aeroporto para obter o passe físico. E é um bilhete pessoal, não pode ser compartilhado. E para o Olá Barcelona damos três estrelas. É sensacional que você possa utilizá-lo para sair e voltar no aeroporto. Mas você vai ter que fazer muitas viagens em Barcelona para rentabilizar esse investimento. E também vemos que é o passe ideal para quem não quer esquentar a cabeça com que tipo de bilhete eu vou comprar. E vai, compre um passe limitado e feliz da vida. Vamos ver agora um quadro com todas as opções mencionadas no vídeo para você entender melhor as diferenças entre uma e outra. Primeiro, o bilhete simples. É válido por uma viagem, não permite trocas de transporte e não é válido no metrô do aeroporto. É um bilhete pessoal indicado unicamente para quem precisa completar uma única viagem. O T casual é válido por dez viagens e ao ser um bilhete integrado permite as trocas de transporte. Não é válido no metrô do aeroporto e é uma passagem pessoal. É o melhor bilhete para a maioria dos viajantes que visitam Barcelona. O T familiar é válido por oito viagens. É integrado, não é válido no metrô do aeroporto, mas é multipessoal. Pode ser compartilhado e bom para pequenos grupos que vão ficar poucos dias em Barcelona. O T usual é válido para realizar viagens ilimitadas durante um período de 30 dias. É integrado e pode ser usado no metrô do aeroporto. É pessoal. Bom para quem vai ficar muitos dias em Barcelona e vai usar muito transporte público. O T-Gruf permite realizar 70 viagens durante um período de 30 dias. É integrado e não pode ser usado no metrô do aeroporto. É um bilhete multipessoal que pode ser compartilhado. É bom para grupos grandes que visitam Barcelona. O T-Gia é um bilhete válido durante 24 horas. É integrado e pode ser usado no metrô do aeroporto. É um bilhete pessoal. Indicado para quem tiver que ir e voltar até o aeroporto no mesmo dia. E o Lá Barcelona é uma coleção de passes de transporte válidos por 2, 3, 4 ou 5 dias. São integrados e podem ser usados no metrô do aeroporto. São bilhetes pessoais bons se você vai usar o metrô do aeroporto e vai usar muito o transporte de Barcelona. E aqui resumimos toda a informação necessária para que você tome a sua própria decisão de qual vai ser a melhor passagem para você utilizar em Barcelona. E só ficou faltando um dado, que são os preços das passagens. Mas como esses preços sofrem alterações, nós resolvemos não divulgá-los no vídeo. E para isso fizemos uma coisa melhor. Na descrição do vídeo você vai encontrar links que vão te levar para os preços atualizados de cada um deles. Queremos lembrar também que o canal já conta com um vídeo dedicado a explicar como funciona o transporte público da cidade de Barcelona. Que por sinal é excelente. E outro vídeo explicando, detalhando passo a passo, como comprar os bilhetes do transporte público em Barcelona. E isso foi tudo por hoje. E você já sabe, se você tiver alguma dúvida ou quiser deixar algum comentário, a caixa de comentários está aberta. Vamos ter o maior prazer em conversar com você por lá. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Agradecemos muito. Compartilhe com aqueles conhecidos que estão planejando viajar para Barcelona. E quem sabe a gente nos encontra um dia na frente de uma máquina de venda de passagens. E podemos ajudá-lo a finalizar sua compra. Até o próximo vídeo.